Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós completamos hoje uma série de reflexões a respeito da família, da sexualidade, da convivência preparando-nos para acompanhar o que vai acontecer em Roma dentro de poucos dias, que é uma assembleia especial do sínodo dos bispos a respeito do tema da família serão duas assembleias, uma realizada neste próximo mês de outubro e uma outra a ser realizada no ano que vem e nessas duas assembleias, o tema da família, da sexualidade questões muito candentes que hoje são propostas também à reflexão da igreja e que devem conduzir a ação pastoral que a igreja é chamada a realizar no meio do mundo e nós dessa forma completamos e pedimos as orações de todos para a realização deste sínodo dos bispos que acontecerá dentro de poucos dias em Roma Dom Raimundo Damasceno que é arcibispo de Aparecida e presidente da CNBB e é um dos co-presidentes da realização desta assembleia do sínodo há poucos dias ele deu uma entrevista quando perguntaram a respeito do matrimônio a respeito do casamento ele usou uma expressão o casamento não é uma loteria o casamento é uma entrega, é uma consagração da vida segundo um chamado de Deus é uma vocação muitas pessoas não querem dar o reconhecimento sacramental a sua união ainda que possamos lamentar mas a pessoa tem a plena liberdade de fazer isso o que acontece é que muitas pessoas gostariam que a igreja transformasse a união sacramental num contrato apenas como aquele contrato civil que ocorre entre as pessoas são duas realidades de natureza totalmente diferente quando a gente estabelece uma união matrimonial com um sacramento é colocar à disposição de Deus a união daquele homem e daquela mulher uma união exclusiva entre o homem e a mulher para ser sinais desta responsabilidade com a qual a igreja se relaciona com Cristo portanto é uma opção uma opção de um sacramento é claro que aqui vem as consequências uma pessoa que quer viver esta opção ela vai ter a vida de igreja que é resultado daquilo que ela experimenta com o sacramento recebido daí o ensinamento da igreja como nós já observamos nas últimas conversas o ensinamento da igreja sobre algumas coisas que são uma ofensa ao matrimônio a dignidade do matrimônio ao plano de Deus de vez em quando meios de comunicação espalham o fato de existir também em nosso meio pessoas que vivem a chamada poligamia um homem tendo várias mulheres temos culturas e tradições por exemplo na África em alguns lugares onde existe a poligamia o resultado histórico é bastante complicado porque você tem aquele homem com várias mulheres é claro em outras religiões em outras tradições religiosas no entanto o que acontece é que muitas vezes o homem fica quietinho em casa as mulheres trabalham então se realiza também uma espécie de de escravidão mas nós encontramos inclusive hoje pessoas que preveem ou que lutam para que houvesse entre aspas uma liberdade total em relação a isso pois bem eu apresento aquilo que é a nossa visão de igreja e que deve ser compartilhada por todos nós que temos a fé cristã é compreensível o drama daquele que desejoso de se converter ao evangelho se vê obrigado a repudiar uma ou mais mulheres com quem compartilhou anos de vida conjugal é o caso de alguns países onde existe a poligamia contudo esta poligamia segundo a percepção nossa cristã não está de acordo com a lei moral porque ela se opõe radicalmente aquela comunhão conjugal nega o designo de Deus como foi nos revelado no princípio e é contrária a dignidade pessoal da mulher e do homem os quais no matrimônio se dão um ao outro num amor total que por isso é único e é exclusivo o cristão que anteriormente foi polígamo é obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com as suas antigas mulheres e respectivos filhos mas esta pessoa e nós temos vários casos em países onde existem conversões de pessoas de outras religiões para o cristianismo que as pessoas tem que cumprir esse dever mas a poligamia em si ela tem contribuído de uma forma bem séria no sentido de injustiça especialmente com estas várias mulheres há um outro fato muito doloroso que infelizmente é mais comum do que se pensa é um incesto relações íntimas entre parentes ou afins num grau que proíbe o matrimônio entre essas pessoas São Paulo observou essa falta como coisa particularmente grave é voz corrente que existe diz ele entre vós um caso de imoralidade ao ponto de certo homem viver com a mulher do seu pai em nome do Senhor Jesus que esse homem seja entregue a Satanás para a ruína do seu corpo o incesto rompe as relações familiares e representa uma agressão terrível aquilo que é humano e uma regressão à prática própria de animais podem relacionar-se com o incesto os abusos sexuais cometidos por adultos em relação a crianças e adolescentes confiados a sua guarda nesse caso a culpa é dupla por se tratar de um escandaloso atentado contra a integridade física e moral dos jovens que assim ficaram marcados por toda a sua vida e também uma violação da responsabilidade educativa e não são poucos os casos nos quais a gente descobre que houve incesto houve abuso sexual da parte de pais de tios de pessoas de pessoas que são parentes próximos e esses casos são muito dolorosos e não correspondem à dignidade da sexualidade humana tal qual ela é vista pela nossa consciência cristã outro fenômeno que é aqui tão comum a união livre quando o homem e mulher recusam da forma jurídica e pública a uma ligação que traz consigo uma intimidade sexual essa expressão união livre é falaciosa e aí vocês vão saber como isso aqui é comuníssimo o que pode significar uma união em que as pessoas não se comprometem uma com a outra testemunhando assim uma falta de confiança na outra em si mesmas e também no futuro não tem nada de liberdade e no entanto você sabe mais do que eu o como esta realidade é mais comum do que se poderia imaginar a expressão tenta camuflar situações diferentes concubinato recusado o matrimônio como tal incapacidade para se comprometer a longo prazo todas essas situações vão contra a dignidade do matrimônio destroem a ideia da família enfraquecem o sentido da fidelidade e são contrárias a lei moral como nós entendemos o ato sexual deve ter lugar exclusivamente no matrimônio fora dele constitui sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental é bom você observar que aquilo que eu trouxe agora que é o ensinamento da igreja é extremamente exigente talvez alguém vai dizer mas será que o bispo está atrasado falando de coisas que as pessoas não praticam porque a prática sexual é tão espalhada tão livre entre aspas eu só quero que você observe que existem consequências muito sérias e nós já estamos pagando na sociedade essas consequências para a vida das pessoas para a vida das crianças para a nossa dignidade hoje em dia há muitos que reclamam uma espécie de direito à experiência quando há intenção de contrair matrimônio e quantos casais de namorados e de noivos começam a convivência sexual antes da hora seja qual for a firmeza do propósito daqueles que enveredam por relações sexuais prematuras estas não permitem assegurar que a sinceridade e a fidelidade da relação interpessoal de um homem e de uma mulher fiquem a salvo nem sobretudo que essa relação fique protegida daquela volubilidade dos desejos e dos caprichos a união carnal essa é a doutrina e o ensinamento da igreja ainda que a prática das pessoas esteja distante disso mas é bom que a gente afirme com toda clareza a união só é legítima se tiver instaurado uma definitiva comunidade de vida entre o homem e a mulher o amor humano digno não tolera o ensaio exige o dom total e definitivo das pessoas entre si há poucos dias o Papa Francisco constituiu uma comissão para estudar o processo de preparação e de documentação para o matrimônio e quando ele fez essa constituição de uma comissão estava escrito assim que ele gostaria que a preparação e o processo matrimonial fossem bem feitos e simplificados e ao mesmo tempo ele disse para que se mantenha que se respeite o princípio da indissolubilidade do matrimônio alguém vai dizer mas esses ensinamentos eles vão de encontro a prática de tantas e tantas pessoas eu tenho experimentado nesta minha vida de padre e depois de bispo que a verdade liberta quantas pessoas eu já tive a oportunidade de dizer essas coisas com tais palavras ou outras e eu recordo sempre um jovem que no momento de uma palestra sobre afetividade e sexualidade ele se levantou e disse assim senhor bispo o senhor sabe que nem sempre nós praticamos aquilo que o senhor está falando ao contrário fazemos exatamente diferente daquilo que o senhor está dizendo mas algo aqui no meu coração dizia esse rapaz me diz que isso é que é o certo então meu irmão minha irmã eu deixo aí em sua consciência em seu coração estes ensinamentos da igreja que procurei passar nas últimas semanas e daqui para frente os nossos assuntos se voltam especialmente para o sírio para a devoção mariana por isso eu quis apresentar estas propostas de reflexão para que todos rezem em função deste sínodo que vai se realizar dentro de poucos dias dos bispos em Roma com o Papa Francisco permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós começamos uma semana que vai conduzir já bem perto da realização do sírio de Nazaré durante este período são muitos os encontros as visitas da imagem peregrina os pequenos sírios em escolas instituições tantas realidades importantes da nossa cidade da nossa sociedade nós temos 248 visitas da imagem peregrina ou de outras imagens porque não é possível fazer todas elas com a imagem peregrina então nós temos eventos desses pequenos sírios dessas pequenas celebrações mas que não são pequenas ontem mesmo eu fui a reitoria da Universidade Estadual do Pará que beleza como foi bem preparado aquele encontro durante esses dias hoje eu termino a visita nos presídios eu vou ao centro de recuperação feminino os outros bispos Dom Theodoro e Dom Irineu continuam fazendo essas visitas e vamos concluí-las antes do sírio nessa semana para que assim nós tenhamos uma presença em todas as penitenciárias é uma experiência apostólica muito significativa e muito bonita pela qual nós louvamos a nosso Senhor e agora as perguntas que as pessoas nos enviam Lúcia Alcantarino do Jurunas manda duas perguntas que se completam quais as igrejas cristãs que mantemos diálogo religioso e como vivenciar a experiência de diálogo com outras religiões veja só Lúcia nós podemos dialogar com todas as pessoas eu posso dialogar até com um ateu porque não posso dialogar com uma pessoa de uma outra religião como é o espiritismo ou como seria o contato com o budismo com o islamismo eu posso conversar com todas as pessoas posso dialogar posso cooperar com religiões afro-brasileiras dialogar conversar com as pessoas eu posso sempre com todos os homens e mulheres é sempre possível dialogar independente da religião ou da igreja a que as pessoas pertencem como viver essa experiência de diálogo descobrir coisas que nós temos em comum descobrir possibilidades de atividades em comum por exemplo no sentido da caridade do serviço ao próximo descobrir questões como a história da vida esta marcha pela vida que aconteceu recentemente nós participamos em união com espíritas com membros de outras igrejas é sempre possível ter atividades em comum e por que não então nós podemos verificar aquilo que nós temos em comum e trabalhar juntos e valorizar respeitar a consciência do outro e é claro nós desejamos que também a nossa consciência seja respeitada e seja valorizada como vivenciar se pergunta essa experiência de diálogo indo ao encontro das pessoas descobrindo o bem que Deus plantou em todos os corações mas aí vem sendo estritamente fiéis a nossa profissão de fé cristã católica quais as igrejas cristãs que mantemos diálogo religioso nós temos várias igrejas que fazem parte do conselho nacional de igrejas cristãs como igreja ortodoxa como igreja anglicana nós temos a igreja presbiteriana independente essas igrejas já fazem parte de um grupo de igrejas que se reúnem regularmente e que rezam juntas e que procuram debater juntos os assuntos e tomam iniciativas juntos temos algumas igrejas evangélicas que não gostam agora entra uma nova palavra ecumenismo o que significa ecumenismo porque o diálogo religioso eu posso fazer com qualquer pessoa e com qualquer religião ecumenismo acontece entre igrejas cristãs igrejas que acreditam em Jesus Cristo como salvador igrejas que tem em comum pelo menos o batismo portanto com essas igrejas é possível ter um relacionamento ecumênico há muito mais coisas em comum com essas igrejas então aqui é possível um relacionamento mais próximo é possível um diálogo mais aberto sempre com o princípio do respeito à consciência e à dignidade das outras pessoas sem essa história de proselitismo quero fazer a cabeça dos outros infelizmente sabemos como tantas pessoas de outras igrejas nem sempre trabalham com essa dimensão do respeito à consciência das pessoas Luiz César Paranhos faz uma observação a respeito dos guardas de Nazaré algumas vezes quando a gente chega no Sírio eu fico me colocando no lugar destes guardas meu Deus como estes homens tem que enfrentar a multidão controlar as pessoas e algumas pessoas acham que eles até são agressivos possam assegurar que eles são preparados com muita seriedade com muita dedicação e não tem a preocupação nem a intenção de agressividade muitas vezes quando você vê aquela imensa multidão não é fácil conter não é fácil equilibrar as coisas e eles devem fazer isso e podem passar às vezes uma impressão de agressividade mas possam assegurar que não existe da parte deles nenhuma disposição digo isso ao Luiz César Paranhos do bairro Sacramento Cláudia Soares de Jabatiteua a Fundação Nazaré fará as transmissões completas do Sírio se Deus quiser como fazemos cada ano inclusive uma novidade tem chama-se Muxilink agora perto da Berlinda nós teremos acompanhando nas várias processões um link para julgar a imagem para a TV Nazaré eu poderei por exemplo durante a transladação e durante o Sírio entrar ao vivo diretamente e essas imagens nós também as colocaremos à disposição dos outros canais de televisão que desejarem usar essas imagens nossas que serão ali de perto da Berlinda diretamente das processões Luisa Saraiva do Telégrafo por que hoje só falamos da imagem peregrina e não imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Luisa muitas vezes pode ser que as pessoas usem essa expressão mas é bom saber que a intenção é sempre esta quando se fala imagem peregrina nós estamos nos referindo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré eu nunca vi essa imagem essa expressão imagem peregrina no nosso contexto aqui de Belém no nosso contexto paraense ser usada em outro sentido é sempre se relacionando com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré portanto é assim que essa expressão é usada ou a expressão completa ou quando se fala imagem peregrina não é outra coisa senão a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Juraci Castro Menezes da Cidade Nova pergunta sobre a importância de se ter mais uma romaria como essa dos corredores não se trata de importância trata-se de desejo de grupos de pessoas e de vez em quando alguém tem uma ideia de mais uma procissão mais uma romaria nem sempre é possível fazer isso a diretoria da festa junto com os padres barnabitas então esses dois grupos responsáveis por tudo aquilo que diz respeito a organização do sírio identificaram a possibilidade de fazer esta procissão esta romaria dos corredores então é possível fazer isso e as pessoas estão contentes e vão participar com muita alegria então são gestos de devoção da mesma maneira que você vai encontrar grupos de pessoas que saem lá de Castanhal e vêm com uniformes não sei quanta coisa fazendo a sua romaria a pé lugares distantes onde as pessoas vêm gente que viaja de todo lado são grupos que fazem romaria que fazem peregrinação para o sírio de Nazaré tudo isso é muito importante e muito bonito nós poderemos na partir da próxima do próximo programa voltar os nossos olhos especialmente para vários eventos do sírio também algumas outras perguntas que as pessoas nos mandam mas nas próximas semanas nossas atenções estarão voltadas para esta grande devoção do povo paraense o amor à Virgem Maria no seu título de Nossa Senhora de Nazaré abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém